O robô Curiosity completou um ano de exploração em Marte nesta segunda-feira. Durante os 12 meses da missão, avaliada em 2 bilhões e meio de dólares, Curiosity recolheu amostras de solo e atmosfera, suficientes para que cientistas possam chegar à conclusão de que houve vida em Marte há bilhões de anos. Depois de viajar 248 milhões de quilômetros, o robô que pesa uma tonelada pousou de paraquedas na cratera Gale para uma missão de dois anos no planeta vermelho. Atualmente, o robô Curiosity segue em direção à sua nova meta, recolher dados de uma misteriosa montanha que preserva a história das transformações ambientais de Marte.